Música Notegames de volta e gurizada mais uma vez Um vídeo da nossa Master League no Xbox 360 e agora tá de volta o homem Menino Neymar, isso aí gurizada e olha só Ele tá ansioso pela reestreia dele Olha o que ele diz Quero compensar o tempo perdido Neymar do PSG falou com a impressa sobre a volta depois da lesão É muito bom estar de volta Agora só quero compensar o tempo perdido Então vamos compensar Neymar Vamos compensar que agora a gente tem 3 jogos pela frente E a gente vai ter que fazer muito gol Porque tu quer chegar ao topo, tu quer ser o melhor jogador do mundo Então tu tem que meter gol Neymar Tem que meter gol que o Cavani e o Di Maria estão na tua frente aí nesse páreo Então vamos que vamos Menino Neymar de volta, deixa eu botar a formação original aqui Acredito que temos uma formação né Com Neymar, ali nossa formação velho Ali nossa formação, aqui te bota o Cavani Belezinha Não temos goleiro na reserva Ah é verdade, a gente tem que contratar um goleiro Tem que contratar um goleiro E vamos com o time assim mesmo PSG e Stack Trois é pela Ligue 1 Ou seja, a Liga Francesa Bora pro jogo E vai começar o jogo Mais um jogo na nossa casa E agora temos que ganhar Temos que ganhar Temos que ganhar, tem que estar 2 pontos no primeiro colocado A gente tem que meter uma sequência de vitória assim E não deixar o primeiro colocado lá disparar E vamos que vamos Vamos começar o jogo Bola lá pelota Di Maria, Cavani Lá pro Di Maria Lá pro Cavani Ah não deu de volta pra ele Opa Faltou ali quem vai bater Menino Neymar já pegou a bola Cavani nem se meteu Ele falou Pode bater Neymar Pode bater que essa é tua É tua volta garoto Vai lá e faz seu gol Neymar Vai lá e faz o teu Di Maria pegou a bola Mas agora Neymar falou Deixa comigo Deixa comigo E lá vai Neymar Lá vai Neymar Vai bater Vamos Neymar Vamos Neymar É pra fazer Neymar É pra fazer É pra fazer Neymar Ah muito pra fora cara Não fez a curva que faz no PS4 mano Não sei porque não fez a curva Muito estranho não ter feito essa curva cara Olha aí Ebape recuperou a bola É pra fazer Gol Ebape pro PSG Já chamou a galera De Neymar Voltou do time agora Meio assim Ah podia ter sido meu esse gol Mas Tá lá 1x0 PSG O importante é fazer gol Mas o Neymar Precisa brilhar também né Olha que gol Que zagueirão hein Oh zagueirão Esse zagueiro aí mano Deus É a confiança do time né mano Tendo esse zagueiro Quem precisa de outro zagueiro né Podia jogar com um zagueiro só Zagueirão Confiança total Calma Daniel Alves Daniel Alves sempre cagando a porra toda velho E essa aí é a bola Caceta Dá pro Neymar ali ó Neymar Opa Já perdeu um Não passou por outro Mas é falta E será que dá pro Neymar bater dali? Será que dá pra ele Encaçapar essa? Opa Eu acho que dá aí Neymar 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 Bolação GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Neymar Júnior Um Gol Laço de Neymar Mas que pintura meus senhores Que pintura esse gol Que pintura gurizada Neymar Neymar Cobrou essa falta Com perfeição E a bola foi lá Foi lá na gaveta Na gaveta Não foi bem na gaveta Mas foi golaço Foi um golaço Neymar 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 voltou Voltou Chegou Botando tudo Pra cima Falando que é dele Esse time é dele E esse troféu de melhor do mundo Vai ser dele Neymar Menino Neymar Opa Que que é isso Seu juiz Vai lesionar Menino Neymar De novo Daí não Vamos botar o Neymar De novo Vamos botar essa bola Ele falou assim Deixa pra mim De novo Que vai ser outro golaço Vai ser outro golaço Deixa pra mim Que vai ser outro golaço Ele falou Algo ele defendeu Cara Não creio nisso O cara Fava esperto agora O cara vai tocar No mesmo lado Foi lá Defendeu Mas Neymar Não desiste E lá vai Neymar Boa Neymar Já deu o olhinho Mas não passou pelo cara Bolão Thiago Mota Cavani Ah não velho Não Assim não Bolão Bolão Cavani Caramba velho Os caras tão Tão por Arrebentaram o jogador mesmo Lá pro Neymar então Neymar Que bola Calma bola Calma o jogo Calma que o jogo é teu O jogo é teu menino Ah velho E termina o jogo 2x0 Gols de Mbappé E gol também de Neymar Um jogão velho Um jogão Primeira batida ali Não foi legal Mas O outro gol velho O outro gol Vocês sabem né O outro gol foi uma pintura Deixa eu ver se vai aparecer A gente tem que ver de novo Esse gol Olha lá velho Nossa o goleiro olhou assim Ah não vai entrar Entrou 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 a bola Então vamos pra mais uma partida Eu acho que tem mais uma partida De De Da Da Ligue 1 E depois eu acho que já é a da Já é a do Do Da Champions League Eu acho Eu acho Aí assumimos a primeira Colocação O Bordeaux perdeu Chegamos lá Gols da Primeiro lugar Agora é só manter Tá ligado Agora é só manter Continuar ganhando É mais uma partida Da Ligue 1 Contra o Knights E depois Eu acho que é a última É a última partida Da fase de grupos Da Champions League Depois já vamos saber Que a gente vai pegar Na primeira fase De mata-mata Lá Nas oitavas Da Champions League Ficamos sabendo Sabendo De um novo jogador Veja o selecionar Gereceamento de time Negociação Observação Quem será esse novo jogador? Quem será, hein? Vamos lá Gereceamento de time Negociação Observação Jogadores observados Tem até goleiro ali, né, mano? Goleiro base Que isso? Que isso, meu? O goleiro Tá bem Tá bem louco Na cabeça O cara O cara é overall 60, velho Por que isso? Meu Deus, cara Eles tão fumados, né Só pode Lateral de Nem preciso de lateral Direito Mas agora o esquerdo Tá valendo, hein Cara A gente tá em Em mercado de transferência Eu não sabia Vou tentar negociar então, né Mano A gente tá em mercado de transferência Eu não sabia, cara Eu não sabia Que ele tava pra transferir Mano Vamos tentar então Gurizada Deixem nos comentários aí Quem vocês querem Que eu contrate Beleza? Primeiro de tudo Eu vou tentar Mais uma vez O... Aquilo que a gente teve Tentando há um tempão, cara Que eu esqueci o nome do maluco É Donnarumma, né? Eu não lembro se é com Se é com um N Ou com dois N Mas eu vou tentar assim mesmo Donnarumma Acho que é com dois N, sim Goleiro Donnarumma ali, ó Vou tentar o empréstimo, será? Oferecer pagamento integral A taxa de decisão Vamos, cara O cara é novo O cara joga muito Vamos que vamos Vem, Donnarumma Vem pro PSG Vem pro PSG, meu amigo Te oferecer até a... Até a taxa de... De... Recisão Até ele pagar a taxa de decisão Mano Se a gente ainda tá mais alguém Talvez um meio campo Vamos ver Vou deixar pra vocês, gurizada Eu nem sabia Como é que eu não sabia Como eu não sabia, cara Que tava aberto A minha caixa de transferências Mas vamos que vamos, gurizada Então Eu vou querer que vocês comentem aí Quem vocês querem que eu contrate Vão deixando, cara Pode comentar mais de um Comenta bastante Bastante mesmo Não, não se... Não se... Não hesitem Em... Em tentar aí Colocar opções Podem... Tudo quanto a posição Jogadores novos Que são bons Pode colocar aí Vamos que vamos Mais uma partida Pela Liga 1 Mantendo aí A primeira colocação E depois a gente vai Pra Liga dos Campeões Bora então Para a partida Gurizada Da Nantes Versus PSG Agora a gente tá jogando fora É no estádio Velodrome Então Vamos que vamos Pra La Partida Vai rolar La Pelota Vamos manter aí A primeira colocação Vamos nos aquecer aqui Vamos nos aquecer Que essa partida aí Vai ser pra Ganhar ou ganhar E começa La Pelota Vai lançar lá pro Menino Neymar Menino Neymar Olha aí O cara é muito rápido O cara é muito rápido O cara é muito rápido Os cara querem caçar ele De qualquer jeito Ih, não pensou direito Leymar Dá pra ter corrido lá Velho Marquinhos Bolão Thiago Silva Bolão, Bolão Vamos Vamos Cavani Ih Essa lambreta aí Mais louca que não sei o que Vamos lá Que Bolão Cavani De Peixinho Golaço Gol Cavani Mito O golaço Nossa Que assistência Do menino Neymar Que assistência Na medida Pro Cavani Dar de Peixinho E tocar lá pra dentro da rede Tá lá PSG1 Lance 0 E a gente vai se consolidando Se isolando na tabela Vamos que vamos Curiçada Olha lá Mbappé já recuperou a bola Já recuperou Mbappé Já deu um drible aqui no cara Desconsertou no lance Mbappé brincando com a zaga Brincando com a zaga Mbappé André Alves Di Maria Cruzou Lino Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Eu sei que tu corre Eu sei que tu consegue Caralho Neymar Que que é isso Meu Deus do céu Vai ser um golaço Meu Deus Cara Que goleiro desgraçado Deixando entrar essa bola Vai ser um golaço A pintura Vamos Neymar Recuperou de novo Vai Neymar Vai Neymar Vai bater daí mesmo Pra fora Neymar Neymar tá com tudo Grisalda O menino Neymar Quer brilhar mano Olha isso cara Que pique é esse E quase Quase Fez o dele Não Que rateada Que gol de rateada É um gol assim ó Deplorável No final do jogo Olha que bela bosta Olha que bela bosta Cara Ah velho Não acredito Que a gente levou Um empate no final Cara Ah Depois daquele golaço Do Cavani Depois do Neymar Errar um gol Mas isso é futebol Neymar Isso é futebol Tudo pode acontecer Até o último minuto Mas tá bom cara Pelo menos não perdemos Não perdemos né Mas Agora vamos para o Champions League E vamos ver se o Donnarumma Já não respondeu As nossas negociações Eu acho que Eu acho que ele já responde agora E perdemos a primeira colocação Para o Portão de novo Que ganhou né Que bela É ainda não é negociação Eu acho que fica Aquelas negociações Fica aquelas negociações Para quando abrir Novamente Deve ser isso É Mas enfim gurisados Deixem aí nos comentários Quem vocês querem que eu contrate Que eu já deixo ali Na lista ali Para quando Né Ter o mercado de negociações Então vamos para a última partida Da fase de grupos Da Champions League PSG E Real Madrid Então Vamos que vamos A gente tem que ganhar velho A gente tem que ganhar Eu não sei se ele já está classificado Não sei Se a gente depende De outros resultados Mas A moral é ganhar Não tem Não tem ruim É ganhar ou ganhar Nessa partida Eu vou tirar o Verratti Eu não estou gostando Do futebol dele O cara está deixando Muito a desejar Então eu vou colocar O Kantê Eu gosto muito do Kantê Então ele vai jogar agora Eu estou nem aí Vai ser isso aí mesmo E aqui eu vou botar o Ascensio Eu vou botar o time Todo para ataque cara Porque o Real Madrid A melhor defesa É o ataque Tá ligado Então eu vou botar o Kantê Para cá E botar o Ascensio Aqui Meu Deus cara Olha Olha isso Ascensio é perna À esquerda também Botar o Kantê Para cá então E vamos que vamos Real Madrid PSG Pela UEFA Champions League Vamos que vamos Tira essa balada aí Tira essa balada aí Boa de Maria Vamos contra-ataque Vamos contra-ataque Não 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 Bolão Kantê É o contra-ataque agora É o contra-ataque Vamos de Maria Vamos de Maria Vamos de Maria Corre de Maria Corre Corre Bolão Cavani Para o de Maria Deu um elástico Para o Kantê Vai bater o Kantê Daniel Alves Daniel Alves Defendeu o Trap Trap Que isso Trap Tá jogando muito Bom garoto Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Ah caceta Neymar Tu tá zoando com a minha cara Neymar Tá zoando com a minha cara Neymar Faz o que eu te mando fazer Rapaz Bolão De Maria Lá pro Neymar Que bolão Vai chegar Chegou Chegou Eita Ô seu juiz Pelo amor de Deus Juiz Pelo amor de Deus Não Não seu juiz Não 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 Bolão Thiago Silva Já lançou lá pro Mbappé Lá pro Mbappé Fogueteia Mbappé Fogueteia golação Gol Gol Mbappé 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 Joga demais Esse cara Que que é isso Dele um foguete Mano Que não tinha como pegar Foi lá No ângulo Mbappé Tira Não Caramba velho Deixaram o CR7 livre Eu mudei o jogador Bem na hora Velho Eu mudei o jogador Bem na hora Ah mas que desgraça Vai lá de Maria Pro Cavani Bateu Cavani Perna direita Cavani Cavani Chuta de perna direita Cavani Tu é destro Tu não é canhoto Errou 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 Não cara Meu Deus Eles estão com um probleminha Na cabeça Velho Não é possível O Cavani tava livre Caceta E eu não passei Com força Cara Não era pro Neymar Eles estão ficando loucos Mano Não Tem que tomar gol mesmo Tem que tomar gol mesmo Filha da puta Tá louco mano Tá louco velho Porra Era pra gente ter feito O gol lá cara A gente tomou aqui Não cara Não Pelo amor de Deus Deixa eu ser burro Cara Passei o negócio certo Olha aí Passou pro Mbappé Mbappé de novo ele Mas agora tem dois Na marcação Cruza cara Cruza Cruza a bola Pro Cavani De voleio Gol Golaço de Cavani Um golaço Cavani 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 Que que é isso Que que é isso Um golaço De voleio Mais uma pintura Mano Uma pintura Monumental Que que é isso Velho Mbappé cruzou Nos pés De Cavani Que meteu Lá dentro Um golaço De Cavani Uma pintura Velho Uma pintura De Cavani Que golaço Cara Depois dizem Que futebol Não tem emoção Mas tem emoção Pra caramba Até o último minuto Meus amigos Até o último minuto Dois pro PSG Dois pro Real Madrid Nos acréscimos Nos acréscimos E vai terminar o jogo E termina o jogo Estamos classificados Pra próxima fase Da UEFA Champions League É isso aí Comemora Comemora Minha gente Agora a gente vai saber Gurizada Quem a gente vai pegar Nessa próxima fase Que agora é só Os times mitos Vocês estão ligados Agora é só Time mito O importante É que contra o Real Madrid Que é o melhor time Na minha opinião Da UEFA Champions League A gente empatou As duas partidas A gente não perdeu Ou seja Com esse resultado A gente estaria aí Sendo campeão Porque a gente meteu Dois gols Fora Campeão Ou passando de fase No caso Mas se fosse um empate Na final Seria Pênaltis Então cara Pênaltis dá pra gente ganhar Ou também empatando Dá pra gente levar Pra prorrogação E tentar fazer mais um golzinho Então não é impossível A gente tá Quase lá A gente tá quase lá Pra ser campeão Vamos ver Quem vai ser O próximo Adversário Eu acho que era a última partida Na verdade Eu falei Eu falei que era Não sei É cinco partidas É acabou Vamos ver Quem é nosso adversário Então Não era pra ter aparecido já Ou só vai aparecer Quando a gente for jogar depois Não Tinha que ter aparecido Né mano Não apareceu Não cara Acho que tem mais uma partida Tô viajando Foi a quinta receita São seis Eu viajei Já tem mais uma partida ainda Eu acho É verdade Tem mais uma partida Mas a gente já tá classificado Isso aqui tá bom Isso aí já tá bom Já tá tranquilo E favorável Houve uma atualização Houve uma atualização Vamos ver o que que deu De atualização aí Nas negociações Vamos ver O que que deu De atualização Olha ali a pintura Do Cavani Aparecendo nos screenshots Deus do livre Que golaço Meu time Acho que é aqui né Não, não é meu time não Caceta Outros clubes Opa Donnarumma o que? Ele vai vir Temos aceitos Vem Vem que vem Donnarumma Vem que vem Donnarumma Tu nem te aflende Cara Tu só vem E o escudeiro Vem também Que tu é novo Tu tem muito A crescer aqui No time E curiosidade Já deixa nos comentários Quem vocês querem Que eu tente contratar O que que tá O canteia aqui O canteia Tá emprestado Vamos contratar O canteia Joga muito Vamos que vamos Canteia Vamos que vamos E meu time Aqui o Maxwell Quer largar Larga Larga Tu não tá jogando É merda Nenhuma E tu tem quantos Tu tem quantos anos Mano O Maxwell Tá com quantos anos Mesmo? Que eu não Tô conseguindo ver A idade dele Idade 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 Eu sou meio cego Daí eu não consigo Ver as coisas Onde é que tá 36 Mas vaza Vaza Maxwell Mas vaza Vai procurar Um timezinho Da Vardy Pra ele jogar Não Renovar nada Interromper Negociações Não Tchau Não Não era Interromper Negociações Eu acho Política de transferência Aberta ofertas Isso aí Tá aberto Quem quiser te contratar Que contrate Mano Na moral Eu viajei Cara Os caras Tavam querendo contratar ele E eu recusei Foi isso aí Mas eu sou muito retardado Também né Que bagaça Era pra vender Ele Era pra vender E eu deixei o cara ali O Marcelo Mas o Marcelo Não tá velho Será O Marcelo Marcelo 29 anos Outro eu tava empréstimo De 6 meses Com ele Só pra ser Nosso titular Vamos lá Então é isso aí Vamos de Marcelão Na lateral E é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Pode ter ficado um pouquinho Mais comprido Que os outros Porém É o vídeo Que cara Mano Olha ali Olha nós ali A gente Com o Nosso O menino Neymar Voltamos Voltamos Olha isso aí Que imagem linda Então é isso aí Um forte abraço A todos Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueçam de se inscrever Deixar o like E comentar Quem vocês querem Que eu traga Pro nosso PSG Beleza E também não se esqueçam De seguir O tweet Pra vocês Não perderem Nenhuma live Lá No tweet Aproveitem Cara Sério Não percam Lá tá muito foda Beleza É isso aí Um forte abraço a todos Falou Fui Tchau 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 Tchau